E aí pessoal do YouTube, aqui é o J-Turbo, tendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje vamos abrir aqui esse item colecionável aqui do Kinder Joy, que é a coleção aqui Funko do Harry Potter. Podendo tirar aqui, são quatro miniaturas e dois itens, marcar texto, marcar página para ser mais exato, do Harry Potter. Vamos abrir aqui e ver o que a gente consegue tirar. Esse Kinder Joy aqui foi um presente do nosso parceiro Bruto Diversões. No canal dele já tem a coleção completa, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais da coleção, dá uma passada no canal dele, link do canal dele aí na descrição do canal. E vamos abrir aqui e torcer para tirar. Eu tenho dois aqui, que o próprio Bruto Diversões me deu, que é o Harry e a Emione, que é bem legal aqui. Eles são um pouco maiores do que aquele da Cacau Show, que eu também trouxe aqui no canal. Bem legal. E está funcionando agora o Rony. Eu estou aqui também com a embalagem. Vou mostrar aqui para vocês, antes de abrir. Agora vocês podem ver aqui a coleção. O Harry, a Emione, o Rony. Aqui a Corujinha, a Edviges, acho que é assim que se fala. E aqui são os marcadores de página. Então a coleção completa é essa. Eu queria tirar o último que falta aqui para ter o trio. Então vamos colocar energias positivas aqui para a gente conseguir. Ok? Então vamos lá. Vamos abrir. Faz tempo que eu não abro esse Kinder Joy. Deixa eu tirar aqui essa parte aqui. Aqui fica o doce. A Kinder. E aqui a espátula. Vou deixar aqui de lado. E vamos ver qual é a nossa surpresa aqui. Qual é o personagem que a gente vai tirar. Tiramos aqui repetido o Harry. Tudo bem. A gente usa aqui como peça de troca. Aqui. O papelzinho aqui é a mesma coisa. Da que eu mostrei anteriormente. A única diferença aqui que muda a imagem. Esse daqui é da Emione. E esse aqui é do Harry. Vocês podem ver aqui. E ele vem assim. Separado. Aí você vem e encaixa. Encaixou. E aqui está seu funko. Do Harry Potter. Muito top, hein? Felizmente não veio o que eu precisava. Mas eu posso utilizá-lo agora como peça de troca. E trocar pelo personagem que falta, né? O Rony. Não sei se eu estou falando certo, né? Peço desculpa se eu estiver falando meio errado. Ele é muito bem detalhado. Ó. Bem legal, né? Então deixa eu pegar a Hermione aqui. Vou mostrar também ela em detalhes. Bem legal aqui. E eles vão fazer parte da minha coleção. E se eu conseguir os que faltam. Eu faço um vídeo aqui no canal mostrando a coleção completa. Mais uma vez falando. No canal do nosso parceiro bruto de versões. E lá já tem a coleção completa. Então se você quiser conhecer a coleção inteirinha. Dá uma passada lá no canal dele. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui abrindo o Kinder Joy. Funko. Do Harry Potter. Infelizmente a gente tirou o Harry Potter repetido aqui. É o Harry. Mas tudo bem. O importante é que não saiam os marcadores. Né? Que eu acho que daqui da coleção. Eu acho que esses marcadores de página. Ninguém gostaria de tirar, né? Todo mundo quer tirar as miniaturas. Pelo menos eu sou um deles, né? Talvez seja diferente, né? Você goste dos marcadores de página. Mas eu queria tirar as miniaturas. Gosto de cada um, né? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima.